E foi vivendo a vida louca, um pouco calado É que a Glock tá com o pentão e o radio Chama na atenção da puta, com o meu traje malado Corta vento de envolvido, que deixa o pai malado Corta vento de envolvido, que deixa o pai malado Chama na atenção da puta, com a Glock adaptado Quando viu é vinho G, deu condição pro bem bolado Quando viu é vinho G, deu condição Barroça na Glock, de pentão adaptado Barroça na Glock, dos menó que é importado Quando viu é vinho G, deu condição Barroça na Glock, de pentão adaptado Barroça na Glock, dos menó que é importado Quando viu é vinho G, deu condição Se foi vivendo a vida louca, um pouco calado É que a Glock tá com pentão e rádio Chama na atenção da puta com o meu traje malado Corta vento de envolvido que deixa o pai malado Corta vento de envolvido que deixa o pai malado Chama na atenção da puta com a Glock adaptado Quando viu é vinhojedo, é condição que vem bolado Quando viu é vinhojedo, é condição que vem malado Vai roçar na Glock de pentão adaptado Vai roçar na Glock dos Lenocs é importado Quando viu é vinhojedo, é condição que vem malado Vai roçar na Glock de pentão adaptado Vai roçar na Glock dos Lenocs é importado O eu quando vi o F1G deu condição Barroça na gloca e de pentão a dar de casa Barroça na gloca e dos menores que é imputar O eu quando vi o F1G deu condição O eu quando vi o F1G deu condição O eu quando vi o jogador do F1G De PH pra Nanias O Nanias entende, deixa ligado DJ é vinho, DJ é vinho, DJ é vinho, DJ é vinho DJ é vinho, né vinho, Zé quem?